é isso aí galerinha 100% vamo lá então pra vocês aí que vê aí se alguém viu o vídeo aí do clássico fiz né rapidão eu vim mostrar agora o aplicativo que eu usei para fazer o hackzinho é esse aqui ó x mod tá como ele funciona cara não faço a mínima idéia eu sei que ele hackeia e alguns jogos né alguns hacks simples e outros mais complicados eu uso só no clássico é o único jogo que eu tenho aí para ele fazer o hack ele tá aqui em forma de paisagem tá porque eu mudei ele com o aplicativo que eu tenho que eu já fiz um videozinho dele antes né ele serve aumentar a fonte fazer algumas modificações e assim aqui não tem segredo cara tá você vai achar ele vai aparecer aqui né mais game seus games seus games né você clica em seu do game que você tiver aí para ele modificar tá vai aparecer aqui ó o game que você tem instala mod aqui ó verde e demora um pouquinho coisa rapidão já era depois de começar você clicar aqui no laranjinha e aí ele vai lá para o jogo e já tá instalado o mod aqui do ladinho aqui ó é o mod do jogo tá o hackzinho e aí só para mostrar aí depois dessa primeira vez é só vocês e depois é só vocês virem aqui ó aperta aqui ó aperta aqui e já só virem no laranjinha aqui o mod já tá instalado tá é só virem direto aqui ó não tem segredo eu vou fechar todos para voltar desde o começo aí e aí vamos lá ele vai abrir e a tem que ter root né galera lógico esqueci de falar isso mas é óbvio né cara qualquer coisa que você vai mexer que vai modificar qualquer coisa no seu aparelho tu precisa do root isso aí não precisa nem falar é o mod já tá instalado aqui ó verdinho tá é só você vir aqui direto ó já vai começar o jogo com o o hack instalado só galerinha como você arruma esse aplicativo tá você vai entrar na minha página aí no facebook tá vai na pasta lá na publicação fixada de hds ele tá no dropbox na pasta aplicativos e no x tá x mod tá na guia x né na pasta x é isso aí galeria o outro vídeo aí eu mostrei alguma das funções aí né que ele tem aqui mas isso varia de jogo para jogo hoje eu tô mostrando x mod não o clash isso aí espero que vocês tenham gostado aí tá um cortezinho aí no novo vídeo tá se inscreve no canal aí para saber mais sobre aplicativos e roms e tudo mais aí do android é nós vamos até a próxima aí E aí